A Organização Pan-Americana da Saúde descreveu nesta quarta-feira como preocupante a incidência da pandemia de covid-19 no Brasil. A diretora da OPAS, Carice Etienne, citou a situação da rede hospitalar de Manaus e falou sobre a disponibilidade de leitos de UTI no restante do país. A situação no Brasil é particularmente preocupante. Cerca de três quartos de todos os leitos de UTI em muitos estados brasileiros, desde as regiões norte da Amazônia até a fronteira sul do Uruguai, estão sendo usados para tratar pacientes de covid. De acordo com a OPAS, mais de 44 milhões de pessoas foram infectadas por covid-19 nas Américas, incluindo mais de 2 milhões na última semana. O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes em decorrência do coronavírus, somando mais de 218 mil óbitos atrás apenas dos Estados Unidos. A campanha nacional de vacinação avança e, de acordo com o site Our World in Data, 1,13 milhão de brasileiros já foram vacinados contra o vírus.